Eu tenho falado muito em você não ter que viver na força do seu braço, ganhar dinheiro, prosperar na força do seu braço, mas entender que existem princípios. E quando são princípios poderosos, verdadeiros, são princípios de Deus. Por que você está falando isso aqui no meio de um shopping? Essa marca aqui, tipo Filler, é uma marca cristã. E você vê que enquanto todo shopping está bombando, essa marca, essa loja está completamente fechada. Paulo, por que a loja está fechada em pleno domingo, num shopping, véspera de Natal? Porque essa marca acredita que domingo é o dia da família, de Itaí Família. E eles vivem segundo princípios, não segundo se fosse da sua carne, do seu braço. E aqui todas as comidas são de frango, não tem carne, bovinha. E aqui também, de tantos outros princípios que eles seguem, eles não trabalham no domingo para que seus funcionários possam estar com suas famílias, desfrutando do ar. Eu não quero dizer que está certo ou está errado. O que eu quero dizer é, é uma empresa que vive segundo princípios poderosos e não abre para o trem. E o mais interessante, essa rede não para de crescer, não para de prosperar. Eles não estão preocupados em dinheiro, se correm atrás de dinheiro, eles correm atrás de princípios. Quem corre atrás dos princípios nunca erra. Pensa nisso.